Show da Ivete Gente, o negócio não foi muito legal lá pra Ivete Sangalo Presta atenção nisso aqui De acordo com a colunista do site Terra Brasílias A equipe da Ivete Sangalo teve que distribuir ingressos de graça Lá na frente de um shopping Pra poder evitar um fiasco generalizado no show da Ivete Sangalo Ela lá que fez o L Parece que esse L tá puxando só pra lama Porque não tá dando muito certo, não Ivete Sangalo, a produção Distribuiu ingressos de graça De acordo com a colunista do Terra Brasílias Porque iria ser o maior fiasco O show dela Hum... Ó como é que tá aqui atrás, ó Vazio, vazio, vazio Mas depois deve ter lotado, né? Ingressos de graça Vai, né? Vazio, vazio, amando Fui, viz O chamado Obrigado.